Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Um tanque industrial tem o formato de um tronco de pirâmide regular com bases quadradas. A medida do lado da base menor mede 8 metros e a medida do lado da base maior mede 20 metros. Sabendo que a medida do apótema desse tronco mede 10 metros, a capacidade total desse tanque industrial é igual a... Aí você tem os itens. Muito bem amigos, o que a questão pede? A questão pede a capacidade do tanque. O tanque tem o formato de um tronco de pirâmide regular com bases quadradas. A capacidade do tanque é o seu volume. Nós precisamos saber calcular o volume de um tronco de pirâmide. A fórmula eu já coloquei aqui, vamos só aplicar. Nessa fórmula a gente precisa da altura do tronco de pirâmide, das áreas das bases também. Perceba que as bases a gente tem. A base maior, a gente sabe que o lado da base maior é quanto? 20 metros. A gente sabe que o lado da base menor é 8 metros. O que a gente não tem é a altura do tronco. Nós vamos poder calcular. Porque ele nos disse que a medida do apótema é de 10 metros. O apótema nessa figura está representado pelo segmento AC. Professor, eu não lembrava o que era o apótema. O apótema é a altura de cada uma das faces laterais do tronco de pirâmide. Então, esse AC é a altura de uma das faces laterais, que está representada bem aqui. Ok? O apótema corresponde aqui, ó, à hipotenusa de um triângulo retângulo, em que um dos catetos, que você observa aqui por AB, corresponde justamente à altura do tronco. O outro cateto, que eu representei aqui por BC, tem como a gente determinar a sua medida. Perceba que se aqui, ó, mede 20 metros, então, esse segmento aqui mede 10 metros, porque esse pontinho corresponde ao centro do quadrado, que é a base maior. Então, esse segmento aqui, ó, mede 10 metros, porque aqui é 20, então aqui é 10. Agora, esse segmento aqui mede 4 metros, porque o lado do quadrado, que corresponde à base menor, é 8 metros. Aqui é o centro do quadrado da base menor. Então, esse tamanho aqui, ó, é 4 metros. Aqui é 4 metros. Então, projetando para cá, ó, aqui também é 4 metros. Só que esse todo aqui é 10 metros. Essa parte, a gente viu, ó, é 4 metros. Então, BC corresponde a 6 metros. Então, repare no triângulo ABC. A sua hipotenusa mede 10 metros. Um dos catetos mede 6 metros. Então, o outro cateto, que justamente corresponde à altura do tronco de pirâmide, vai medir quanto? 8 metros. Professor, como o senhor sabe, você pode aplicar só o Teorema de Pitágoras, mas você também pode lembrar que esse triângulo aqui é semelhante ao triângulo 3, 4, 5. Se você dobrar, vai ficar o quê? 6, 8, 10, ó. 6, 8, 10. É um triângulo retângulo bem conhecido da gente. Se você precisar, você pode utilizar o Teorema de Pitágoras. Mas agora eu sei que a altura do tronco de pirâmide é de 8 metros. Então, eu tenho tudo o que eu preciso. Porque as áreas da base maior e da base menor, muito fácil de calcular, porque são áreas de quadrados. E eu sei o lado de cada um desses quadrados. Então, é só fazer continhas. Acompanhe agora. O volume do tronco será dado por H sobre 3. O H, a gente viu, vale 8. Então, 8 terços. Que multiplica. A área da base maior, o seu lado é 20. E a base maior é um quadrado. Então, 20 ao quadrado que dá 400. Mas, raiz quadrada de base maior. A gente viu que a área dela é 400. E a área da base menor, como o seu lado é 8, e é um quadrado também, 8 vezes 8, 64, né? Então, raiz quadrada disso. Mais a área da base menor. Portanto, 64, como a gente acabou de ver. Agora, é só fazer essas continhas. Vamos lá. O volume do tronco será 8 terços de 400 mais 64. 4 e 64. Agora, isso aqui, raiz quadrada de 400 vezes 64, é a mesma coisa da raiz quadrada de 400 vezes a raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 400 é 20. E a raiz quadrada de 64 é 8. Pronto. Vamos lá. Ficamos com o quê? 8 terços de... Aqui eu tenho que fazer a primeira multiplicação, né? 4 e 64 mais o resultado dessa multiplicação. 160, né? 8 vezes 20 é 160. Então, o volume do tronco será 8 terços de... Agora aqui, realizando essa adição, ficamos com 4 nas unidades. Aqui dá 12, então ficamos com 2 na dezena, vai 1 para a centena. Então, 624. Agora, 624 é divisível por 3. 624 por 3 dá 208. Agora, 8 vezes 208, quanto é que dá? 8 vezes 200 dá 1.600. 8 vezes 8, 64. Então, 1.664. Como as unidades estão em metro, então isso aqui é 1.664 metros cúbicos. Agora, lembre-se que cada metro cúbico vale 1.000 litros. Então, a nossa resposta é 1.664.000 litros. Portanto, o item correto é o item C de casa. Se você gostou deste vídeo, talvez você tenha interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza. O telefone é 98726 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!